24 horas para o senhor mobiliza a igreja Olá, o encontro tradicional durante a quaresma 24 horas para o senhor começa na sexta-feira dia 8 de março com missa do Papa Francisco na paróquia romana de São Pio V. O cardeal Orani Tempesta anunciou que a Arquidiocese do Rio participa das 24 horas para o senhor durante um dia inteiro. O material foi produzido pelo Dicastério para a evangelização e o evento tem o apoio da Rede Vida de televisão. O cardeal Odilo Scherer lembrou durante missa transmitida pela Rede Vida a força da Eucaristia. Receber Jesus na Eucaristia significa sempre de novo dizer a ele e reconhecer, senhor, tu és o pão. Eu tenho fome, sacia-me, tu tens palavras de vida eterna. Padre Marcelo Rossi abre as missas no Santuário da Mãe de Deus, transmitidas todos os sábados pela Rede Vida, cantando para acolher o celebrante, Dom José Negri, Bispo de Santo Amaro. Deus me levanta, Deus me levanta, mas o que importa... Padre Ronaldo Miguel destacou durante missa no Santuário da Vida o acolhimento de peregrinos para celebrações dominicais ao vivo na Rede Vida. Missa no Santuário do Bom Jesus de Iguape tem transmissão ao vivo pela Rede Vida todo domingo, às sete horas da manhã. A missa tem a presença de peregrinos e é presidida por Dom Manuel Ferreira dos Santos Júnior. Deus está em nós, Deus habita em cada um de nós. E se Deus habita em mim, Deus também habita no meu irmão. Dom José Francisco Falcão de Barros completa 59 anos dia 24 de março. Bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, Dom José nasceu em Alagoas, recebeu ordenação episcopal em 29 de abril de 2011. Dom Edson Oriolo elogiou o lema da Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Hoje as pessoas falam muito em fake news, falsas notícias, eu não acredito. Outros dizem bad news, má notícia. Mas nós temos que guardar boa notícia no nosso coração e sermos boa notícia. A gente transmitir, levar esta riqueza no coração de tantas pessoas. Andréia Bonatelli para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.